Olá, eu sou o Ederson e essa é a minha história. Comecei jogando bola na rua com meus amigos, jogava descalço, muitas vezes arrancava o tampão do dedo do pé. Mas foi uma infância muito feliz, em que eu curti bastante, nos momentos que eu tive com meus amigos. E minha paixão pelo futebol começou na rua, brincando com meus primos, com meus amigos. Eu acho que ali começou o meu gosto pelo futebol e graças a Deus pude engrenar nisso. Meu primeiro clube foi muito cedo, entrei no São Paulo com 11 para 12 anos. Então, jogava mais bola na escola a partir daí. Muitas vezes matei aula para jogar bola na quadra. Mas, minha vida sempre foi regrada, a escola é o futebol, a escola é o futebol. Então, era o estúdio e a paixão que eu carregava, né? Ah, ia de ônibus, ia de ônibus. Era um pouco complicado, demorava duas horas até chegar, porque eu pegava um ônibus do São Paulo que saia do Morumbi e ia até Cotia. Então, ele passava pela Raposo, eu esperava ele lá. Então, o caminhão era longo, né? Mas, graças a Deus, todo o esforço, toda a sua dedicação valeram a pena. Comecei com o lateral. E dar de lateral é difícil, viu? Pegar uns ponta rápidos, uns atacantes rápidos para correr atrás era difícil. Então, eu tinha muitas dificuldades para marcar e para correr atrás. Então, eu falei com o treinador da minha escolinha, falei que queria ir para o gol. E o meu primeiro treino no gol, eu fechei o gol. Então, eu peguei gols por aquilo, foi uma paixão à primeira vista. E dali por diante, comecei a trabalhar, aprimorar as técnicas. E, graças a Deus, consegui evoluir bastante. Eu tinha 15 anos. Eu não estava em casa no momento em que minha mãe recebeu a notícia, né? Porque foi ela que atendeu o seu telefone. Eu estava na rua. Ela recebeu o telefonema de um diretor do São Paulo, falando que tinha sido dispensado, que o São Paulo não contava mais comigo. Então, quando eu cheguei em casa, ela ficou meia... Não sabia como dar a notícia para mim, né? Depois que ela falou, eu fiquei muito triste, fiquei muito chateada. Depois, eu fui para a rua, fiquei em um canto lá, chorei um pouco. Mas, dali eu levantei a cabeça. Meus pais me deram muita força. Falou que ali não acabava. Ali poderia ser apenas mais incentivo para eu conseguir o meu sonho. Os pais sempre me incentivaram muito. Então, nesse momento que eu passei, que eu fui dispensado, eles sempre estiveram do meu lado, sempre me acompanharam. Então, depois do momento que eu fui dispensado, eu voltei para a minha escolinha, treinei um mês e foi aí que surgiu a oportunidade de vir para a Europa. E eu vim, né? E vim ser feliz. Cara, eu fiquei meio que sem acreditar no começo. Foi um espanto, né? Porque era muito novo. O sonho de muitos garotos hoje é jogar na Europa. Então, eu poderia realizar aquele sonho muito cedo. E eu fiquei muito entusiasmado. Meus pais também falaram, vai, meu filho vai ser feliz. Vai em busca do seu sonho. Eles também sempre me apoiaram. Então, com a chegada em Portugal também foi fácil, porque é o idioma português, a culinária é parecida com a do Brasil. Tem um clima muito bom no país também. Tinha outros companheiros brasileiros. Então, ali foi fácil, minha adaptação em Portugal. A parte mais difícil é ficar longe da família, dos pais, porque um garoto muito jovem, né? Ficar logo cedo longe dos pais é um pouco difícil. Mas sempre que podia, eu ligava para eles, né? Para conversar, para matar a saudade. No Benfica, na base, é sempre quando eles estavam no jogador que faltava. Nos treinos, eu treinava na linha. Então, ali eu saía bem, conseguia me virar. Então, eu acho que se hoje fosse preciso me colocar ali para jogar na linha, eu acho que daria conta do recado. Seria difícil, né? Porque aqui seria muito mais complicado, mas eu acho que daria conta. Ah, lembro muito bem. Às vezes, esperando um jogo, a gente estava fazendo o bobinho, o Júlio acabou se machucando. Então, ele se esforçou o máximo para se recuperar, né? Mas, infelizmente, ou felizmente, ele não conseguiu. Então, ali foi o meu primeiro jogo. Um clássico que era muito importante, valeu a liderança. Estávamos no segundo. Então, foi bom. O Júlio também conversou comigo. Ele falou, vai lá, Alec, rebenta. Essa oportunidade. Então, eu acho que fui muito bem no jogo. Ali foi o jogo do título, praticamente. Ficamos um ponto à frente deles. Então, o time, ali ganhou muito mais forças. E, graças a Deus, a gente continuou vencendo e fomos campeões. Sempre me adaptei muito bem nos lugares que eu vim. E eu acho que, por conta de acompanhar muito o Campeonato Inglês, antes de vir para cá, isso facilitou muito na minha adaptação, né? Porque eu já sabia a forma como eram disputados os jogos, muito disputado. Então, eu acho que eu tive facilidade em me adaptar. O clima aqui é muito mais frio, né? Esse foi um pouco mais difícil. Mas agora eu estou completamente adaptado à cidade, ao clube. E vendo essa estrutura aqui magnífica, dá muito mais gosto de trabalhar. Você está treinando com o melhor, né? Eu nunca imaginei que poderia acontecer isso tão cedo comigo. Trabalhar com o grande técnico que ele é. Ele, para mim, é o melhor treinador do mundo. Você vê a forma como o time joga, a qualidade de jogo que o time tem. Então, isso é muito ao mérito aos treinos que ele passa para a gente. E também aos jogadores de qualidade que nós temos, né? Mas, ele, de certa forma, ele trouxe muita qualidade ao time.